Com o aumento de número de operações, o aumento de número de viaturas operando, principalmente no final de semana e também com o período político que os ângulos estão muito aflorados, a quantidade de pessoas nas ruas também são maiores a gente está desencadeando essas operações e como você falou, as ocorrências em grande volume aqui no final de semana na região 18º Batalhão. Na sexta-feira, no povo Atabocal, em Tuntum, por volta das 23 horas a gente conseguiu apreender uma arma de fogo, uma abordagem veículo SW4, lá a gente conseguiu tirar de circulação uma pistola calibre 380. Já na madrugada do sábado, na madrugada do sábado, já na cidade de Dom Pedro infelizmente tivemos um homicídio bárbaro, um homicídio terrível, onde dois marginais menores mataram com estrangulamento a princípio, uma senhora de 84 anos. De imediato, assim, quando a polícia tomou conhecimento que já foi na manhã do dia seguinte através de vizinhos, isolamos a área e com apoio da Polícia Civil a Polícia Civil também se fez presente no local de crime, fizemos o isolamento da área e pegamos algumas imagens de câmeras de segurança nas imediações. O que ajudou na constatação da autoria e os dois menores aí foram presos logo de imediato. A resposta foi dada de imediato pela atuação rápida, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar que se fez presente no momento. Também na cidade de Dom Pedro, no sábado ainda, à tarde, por volta das 16 horas a guarnição da Rotem, que fazia apoio naquela cidade, para cobrir os eventos daquela cidade, também fez a apreensão de uma arma de fogo. Juntamente com um elemento de alta periculosidade que já foi envolvido com roubos aqui na cidade de Presidente Dutra e aqui na região, na verdade, ele já tem passagem com assaltos a ônibus e graças a Deus a gente conseguiu tirar esse elemento de circulação com essa arma de fogo, um revólver 38, calibre 38. Também no sábado, infelizmente, fomos surpreendidos com uma notícia do acidente que teve lá na cidade de Tumtum durante uma carreata de uma das coligações de lá de Tumtum. O veículo, um carro de som, perdeu o controle. A princípio, a gente não pode precisar se faltou freio ou se teve algum equívoco entre o acelerador e o freio por parte de quem estava conduzindo, mas o fato é que nesse acidente, duas vítimas foram a óbito por lá. Outras vítimas só com lesão, em torno de 10 vítimas com lesão corporal, mas todas foram atendidas. Infelizmente, a gente teve a morte dessas duas senhoras com esse acidente trágico lá na cidade de Tumtum. O fato é que o proprietário, o condutor do veículo, já foram apresentados na delegacia e estão à disposição da justiça para as medidas que a justiça tomar decidir relevante. Já no domingo, na cidade de Santa Filomena, conseguimos recuperar uma moto roubada, uma moto Pop 100, sem placa. Também em um evento político por lá, a guarnição conseguiu fazer essa abordagem e foi constatado que se tratava de um veículo roubado. Na madrugada de hoje, já por volta de duas e meia da manhã, na cidade de Santo Antônio do Lopes, com o apoio do Conselho Tutelar, por isso é bom frisar, uma situação gravíssima que foi de estupro de vulnerável. Uma vítima de 12 anos, um cidadão de 30, já com passagem pela polícia, foi preso lá. Ele teria, como se diz no jargão, teria roubado essa criança de 12 anos, mas assim que a polícia tomou conhecimento, a gente foi lá e conseguiu prender o elemento e apresentar ambos na delegacia, aqui em Presidente Duto, na Delegacia Regional.